Música Tira o seu sorriso no caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você é só espinho Espinho não machuca a flor Resolverei quando me juntei em ela sua O som não pode viver perto da lua Tira o seu sorriso no caminho E eu quero passar com a minha dor Hoje pra você é só espinho Espinho não machuca a flor É só errei quando juntei em ela sua O som não pode viver perto da lua E no espelho que é velha A minha mágoa A minha dor e a meus olhos Os rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho sem amor Hoje pra você é só espinho E eu quero passar com a minha dor Hoje pra você é só espinho Espinho não machuca a flor Espinho não machuca a flor Espinho não machuca a flor Eu sou a reina Hoje pra você é só espinho O som não pode viver perto da lua Espinho não machuca a flor Espinho não machuca a flor Espinho não machuca a flor